Bom, agora a gente muda de assunto aqui no Brasil em Dia. Vamos falar da chuva que cai em Santa Catarina. Hoje o presidente Lula realizou uma videoconferência com ministros para discutir o apoio do governo federal ao Estado. 111 municípios catarinenses já decretaram estado de emergência. E a Defesa Civil Estadual alerta que neste feriado estão previstos novos temporais na região com a possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra. Pelas redes sociais, o presidente Lula informou que conversou com vários ministros hoje por videoconferência e determinou que todas as equipes estejam mobilizadas e à disposição dos governos estaduais e das prefeituras para atender a população e remediar os danos causados pelos extremos climáticos. A região vem sofrendo com temporais desde o dia 3 de outubro. Segundo o órgão que monitora as condições meteorológicas no território catarinense, a água represada nas áreas mais atingidas, como o Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, deve alcançar 100 milímetros durante este feriado. A média esperada para todo o mês de outubro é de até 230 milímetros, mas no Vale do Itajaí já choveu mais de 300 milímetros. A Defesa Civil alerta, inclusive, para a possibilidade de chuva forte, com enxurradas, alagamentos e deslizamentos de terra. Os ministros do Meio Ambiente e da Integração e Desenvolvimento Regional visitaram o Estado para avaliar a situação. A comitiva sobrevoou Rio do Sul e Itaió, cidades mais afetadas. Valdez Góes informou que seis aeronaves já foram enviadas para apoiar ações de resgate na região. Ele e Marina Silva discutiram com autoridades estaduais e municipais novas ações de prevenção. São mais de 100 municípios, milhares de pessoas atingidas. Requer essa união que nós temos feito desde o primeiro dia, sob recomendação do presidente Lula, governo federal, estadual e municípios. E, lógico, tratando de toda uma política também de prevenção. É um trabalho integrado. Agora, estamos vivendo uma emergência. Então, temos aqui os nossos intensivistas que chegam para ajudar os prefeitos na hora em que mais precisam. E vamos lembrar que esse reconhecimento da situação de emergência nos municípios atingidos pelas chuvas em Santa Catarina vai permitir a liberação de recursos, ações emergenciais e a antecipação do pagamento de programas sociais, como o Bolsa Família. O governo também disponibilizou seis aeronaves das Forças Armadas para suporte em ações de resgate e transporte. Liberou crédito com condições especiais no valor de 50 milhões de reais para empresas da cadeia do turismo, como bares, restaurantes e hotéis. E repassou mais de 1 milhão e 200 mil reais para o atendimento à população da terra indígena José Boatê e unificou o pagamento da parcela de outubro para os beneficiários do Bolsa Família que vivem nas áreas atingidas para o dia 18 deste mês.